Oi, tudo bem? Cara, essa sexta-feira, essa sexta-feira não dá. Não, não posso. Na verdade, sexta é sexta pode. É, sexta pode. Você não tá sabendo ainda? Cara, sexta pode vai ser um podcast entre amigos aí. Os caras falaram que vai ser animal, vão falar de PNL, empreendedorismo, pessoas. Isso, mate. Isso, pensamento e inovação. Isso, é isso aí mesmo. Pois é, onde que vai ser? Vai ser no YouTube. Estão falando que vai ser também no Instagram. Que horas? 18 horas e 18 minutos. Ah, não sei por que 18 horas e 18 minutos. Eu acho que porque é a hora que todo mundo grita cestei, cestei. É, então cestei, cestou, não. Sexta pode. Isso, sexta pode. Às 18 horas e 18 minutos, no dia 29 do nove, aqui nesse canal. Isso aí, olha, faz o seguinte, já deixa seu like, se inscreve, clica no sininho para você ser avisado dos novos vídeos. Isso, tá bom? E você também, se você quiser deixar algum tema escrito aqui embaixo que você quer que a gente trate, pode deixar que a gente vai falar. Isso, isso aí. Especialista em PNL. Nossa, ele é meio low profile, mas ele é high performance. Norberto Abicaer. É esse nome aí. Beleza, a gente se vê online então. Um abraço. Vem você também, sexta pode, sexta-feira, 29 de setembro, às 18 horas, 18 minutos, com Norberto Abicaer, especialista em programação neurolinguística e várias outras modalidades que entendem muito do ser humano. Vem!